Fala aí pessoal, beleza? Sinks é aqui novamente e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de Tomb Raider. Realmente vamos jogar mais uma vez aqui. E no último vídeo ajudamos eles a encontrar o Whippen lá para recuperar o barco. E o tiozinho aqui me descolou o arco muito do fudido. Ele quer falar alguma coisa? Nada, é quieto. Se eles estão lá, eu não sei o que estão esperando. Se eles estão lá. Quase que ela dança um break agora, hein? Aí beleza galera, então vamos lá. Nosso objetivo está logo mais à frente. Eita, enfim. Ó um javali punk. Tomba secreta próxima. Bom, vai ficar para a próxima então. Quero ir lá no objetivo. Depois a gente dá uma olhada nessa tomba que estava perto. Parece que aqui vai ser a nossa espécie de base aqui por enquanto. Ok, Reyes, estou a ficar perto da segurança. O que você precisa exatamente? Alex, nós estávamos ficando preocupados. Eu vou precisar de um breaker bar e o resto de meus filhos. Eu não posso fixar esse barco sem eles. Ok, estou a ficar. Lara está indo para o seu caminho. Você deve esperar por ela. Lara? Não, não, eu tenho isso. Eu estou indo para o lado. Vou para o rádio de silêncio. Alex, o que você está fazendo? Ah, achamos um coelhinho aqui de pelúcia. Legal. Tá, mas vamos continuar aqui. Beleza, parece que a gente pode pular dali. Vou pular aqui então. Caraca. Só foi por pouco, hein. Tá, beleza. Tem nada por aqui. Vamos ver essa caixinha. Eita, pirão. Tem uns manolos por aqui. Quem é que você está? Não sei. Não sei. O que é que eu quero fazer aqui. Ela matou no final da série. O que? Ela matou um dos russos. Não só um. Ela matou a minha. E a Nibula. O que? Estão falando da gente. O que? Ele está correndo ao salvatopo. Nesse navio que ele me pegou. Eu não acho que ele sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. O que é que você está acontecendo? Vai vir. É, parece que a gente tem que ir por cima. Opa, vamos ver. Tem aqui? Não tem nada. Só um tesourinho perdido. Algumas munições. Acho que dá pra ir por aqui agora. Tem o Manolo bem ali. Manolo, você poderia virar de costas aí. Caraca. Todo mundo reunido ali. Ué, esses aí não são os russos. São outras. Toma. Ué, pode passar qualquer coisa. Será que tá com defeito, hein? Também não vamos exagerar, né, pessoal? Beleza, atira no meio do Zói. Caraca, tem outro grupo, então, aqui na ilha. Nossa, eu tinha errado o pulo na escada, hein? Olha lá, Mani, pulou a gravidade aqui. Conseguiu corrigir o curso do pulo. É, beleza. Caraca, o que a gente vai passar por essa aqui? Ah, não. Ai, animal de teta. Dá pra ir por aí. Dá pra ir por... Nossa Senhora, dá pra ir por aqui. Caraca. O que aconteceu agora? Tá, é aqui o nosso objetivo ainda. Então, vamos lá. Nossa, a Lara conta muito com a sorte, cara. Quem ia dizer que essa madeira ia fazer esse movimento e não quebrar, por exemplo? Que coisa? Tá, tá. Isso deve ser feito. O que o que o que vai dizer aos enforcadores? Não se preocupa com ele. Nós dizemos que ele perdeu. Ele pôs para a morte dele. Mas você o derrotou. Details, cara. Você ouve algo? Talvez por aqui. Precisa de ajuda? Você vai morrer! Essa foi a nova sopa, mas depois... A gente vai ser muito rico dessa ilha. E saímos né? Vamos ver o que tem nesse armário velho. São os fragmentos. Ué. Ah tá. As taradas de plantão aí fica doida né? Mas não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo de God of War. O que acontece com os Inheter aí né? Os poetas de plantão. O que acontece com a sua mão? Ah Lara, você não tinha um negocinho que acende aí de boa? Aeee garota. Nossa cara, queria saber quantas coisas Lara já queimou nesse jogo aqui. A gente não para mais de achar relíquia velho. Um brinquedinho. Não é para ir para o nosso filho que a gente vai fazer. Brincadeira. Amanhã um armário velho. Vai né? Eu acho que tem gente colocando 1080p full screen nessas horas aqui. Para ver mais detalhadamente assim a parte traseira da nossa protagonista. Opa, achamos um acampamento aqui. Vamos ver flechas com napalm né? Que eu queria colocar da outra vez. Vamos ver aí já dá para pôr. Beleza. O que vai ser interessante. Olha como que eu uso. Fogo? Hihihi. Um... é fogo. Assim a flecha com fogo e na palma? Ah tá pode crer ó. Incendia tudo. Ah, isso foi parte da Facilidade de Requecimento. Eles foram enviados aqui para investigar as estrelas? O poder ainda está aqui. Como isso é possível? Uma coisa aqui? Não. Eita! Tem que ter um caminho através da água. Nossa, não quer pegar aqui. Então tá, vamos acender com nossa lanterna de fogo aqui. Tem que atirar em algum lugar. Opa! Se eu fizer alguma coisa, não podia, hein? Como que a gente vai andar com isso aqui? Tá dando eletro-choques ali, né? Então, o que a gente tem que fazer? É... não sei. Tem que ter um lugar ali para a gente destruir com a 12. Vamos dar uma zoia. Esse aqui é para a gente andar com aquela balsa. Ah, isso aqui não é nada demais. Hum, vamos tentar puxar a bagaça aqui. Não, não sei. Hum, 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 hum. Beleza, conseguimos passar Para esse lado aqui Estamos no caminho certo Corre, corre, corre Beleza, acho que era só isso mesmo Pelo menos por enquanto né Meia escuro aqui Tá com o que? Ih caraca Tem mais algum lugar para a gente ir nessa bagaça Tem uma espécie de tirolesa ali Bom, acho que eu tenho que puxar o barquinho ali então, será? Para debaixo desse treco aí, vamos ver se é isso mesmo Acho que é isso mesmo galera Vou puxar esse treco aqui de novo Por que eu não pensei nisso antes né É, agora a gente consegue atravessar aqui de boas na lagoa É, conseguimos então pegar mais uma tumba Já é Elvis, vamos embora E aí O que é isso? Caraca, que rolê que a gente deu pra isso aqui, aquela tumba velho, olha isso. Eita preula, sei que era um pegada de pau que chegar até aqui, mas não. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que encontrar algo mais forte. Vamos ver se tem alguma rocha por aqui? Ah, tem ali ó. Beleza. Aqui em cima, será que tem alguma coisa? Só uma caixinha velha? Que droga. Preciso de mais relíquias. Tchau. 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 Tchau em cima. Tchau. Caraca, olha o tamanho desse canhão Alguém acabou zoando ele todo Nossa, já pensou tomar um tiro desse, você é doido Ué, aqui só por fora Vou queimar bandeirinha Pano de chão, velho O que você está fazendo? Ok, tenta agora Isso é uma perda de tempo Quantos generadores é isso? O que eles estão usando aqui? Caraca, está mais violento agora Não tem perguntas perguntadas Mas nós já enviamos todas essas portas da semana Estão poderávando os estados? Deve ser quieto, irmão, não falo assim O que você acha que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo no palácio? Até agora não há Ai, meu Deus Os caras estão com fogo pesado mesmo Sai daqui Que isso, meu jovem? Que isso Taca na palma neles aí Para ver se pega fogo em tudo Cacetada de agulha Viu? Viu? Saia! Ac coaching! Viu! Ah, maldição cara! Acho que não era para eu ter quebrado aquele treco naquela hora. Oh no, mano! Já começa no tiroteiro frenético. Tiroteiro. Tiroteiro. Ai! Que matuto! Eu acerto ela! Minha arma metralhadora está sem munição. Nossa senhora! Violência! Xiii Martin! Ah, aquela skill que a gente colocou. Olha que foda, velho! Matou com a flecha na garganta do maluco. Sua garganta não será perdoada por Lara Frost. Tem algo brilhando aqui, me chamando. Estou procurando problemas. Granada? Ah é, a gente tem. Granadeira, olha! Tinha até esquecido. Ai velho, olha as ideias. Vamos ver para onde a gente tem que ir. Vamos pegar uns corpos. Nossa, a gente pega muita coisa agora desse. Pegando até órgão para vender no mercado negro. Você quer algum diário que ela ia ler. Caraca! Pegamos muita munição agora, né? Quer que ela... Entrape. Ah, eu queria que ela ia clicar em algum diário. Opa, tem alguma coisa aqui pra gente destruir Nossa, por isso que tem um cara ali Ah, olha a bandeira ali Que coisa né Achei na cagada isso aí Tá, cansei de passear aqui, vambora Ué, o objetivo tá aqui, como assim? Ah não, isso aqui não tá mostrando o objetivo e sim, só dá pra quebrar né Quero saber pra onde a gente vai nessa bagaça Alguém? Alguém? Bom, tem uma sala aqui ainda pra gente averiguar né Nossa, tá queimando tudo ali Vamos botar fogo em tudo ali O outro foi obrigado a correr Não tem pra onde correr, meu filho Caraca, maluco forte Ai, ai, ai Caraca, os cara vem doidão pra cima Oh meu Deus Caraca, morre por favor, cara Ô louco, tem aqui ainda Santo pai Ah, você desvia? Então desvia dessa Caraca, Beto, o que vocês são feitos? Toma Vamos recarregar tudo que a gente tem aqui Preparar pro combate O que está acontecendo? Quem está atingindo? Toma cobre, tem um intruder Tem aqui, ela está no segundo Caraca, velho Eu posso fazer isso Ah, velho Olha a mira desses caras Esse jogaram o gão balde pra cacete Hein Olha isso, velho Olha isso Olha isso Olha isso Eu estou entre as prestas aqui Fala sério Mó cheater, maldito Dedo nervoso Quer dizer que eu estou desperdiçando bala É jogo, maldito Caraca, velho Vocês não morrem mais Estes aqui estão comendo bastante danoninho com vitamina D Caraca, essa granadeira é tensa Agora acertei, acho Boa aí, passarinho Desce 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 A gente usou um escotonete Johnson Johnson nele ali Pra tirar a cera do ouvido dele Porque eu acho que não ouviu a morte chamando ele, cara Não é possível, velho Ai, ai, ai Nossa, a flecha foi ninja ali pra fazer eles calar a boca Uff, tensa, hein Caraca Faltou uma Alex Que tipo de problemas você se tornou? Faltou uma 2 yen, nunca vi, não existe mais essa moeda Eu perdi a bandeirinha, aí alguém vai falar, oh, tá terminou, fazer o que né Na hora que você tá jogando aqui, sei lá, não dá pra prestar atenção em tudo né Olha lá, olha Olha lá, olha aí, olha Olho de águia Olho de águia Olho de águia Acho que eu preciso fazer algo útil antes de eu perdê-lo Eu queria que eu fosse mais como a Lara Ela só... Ela me derrubou Não só é brilhante, mas também é uma incrível Ela me derrubou Se ela não me notou antes, ela certeza não vai agora Mas Olha, legal O cara tá... Também agora descobriu sobre essas paradas malucas do tempo aí Rainha do sol E ele gosta da Lara Nunca pegarás Lara é muito pra você tio Ela não Ela é minha Ela é minha Ela é minha Eu não Ela é minha Não é? Nossa, que lugar bonito, velho. Tem uns Manolo ali já, pra nossa alegria, né? Aí, beleza galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero vocês então no próximo vídeo, beleza? Se gostaram e querem ver mais Tomb Raider no canal, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí, que o feed caiu bastante no Tomb Raider, beleza? Se vocês puderem dar uma força então, agradeço bastante galera, mas fica pro próximo episódio então, a continuação da nossa série. Prometo trazer bem rápido aí, beleza? Falou então, fui!